Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim Enquanto você invoca o Espírito Santo de Deus, vamos receber Jesus, presença real Espírito Santo nesse lugar, esse encontro com Jesus Com teu poder, toca meu ser, fluir em mim Vem Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim Hoje eu posso ser, hoje eu posso ser, o novo homem pelo teu poder renascer Hoje eu posso ser, o novo homem pelo teu poder renascer Hoje eu posso ser, o novo homem pelo teu poder renascer Hoje eu posso ser, o novo homem pelo teu poder renascer Graças e louvores se vêm a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Filhos e filhas, a vida passa muito rápido, mas ela só ganha sentido quando encontrar Jesus E eu queria que nesse momento, eu tenho recebido muitos pedidos, padre, reze para curar da depressão Sim Está na mão de Deus Ele vai te ajudar Está na mão de Deus E eu quero que você coloque na mão de Deus, Senhor, toque a minha vida Senhor Jesus, vem tocar a minha vida, a minha história Vem, Senhor, manifestar tuas graças Você, do fundo do teu coração, diga, Senhor, me encontre E de repente, você vai dizer Se eu levantar a mão Eu não alcanço Deus Eu digo para você, filho, aqui Estenda o que você pode O resto Deus Completa Está na mão de Deus Está na mão de Deus A minha doença O Senhor irá curar Está na mão de Deus Está na mão de Deus A minha família Ele vai restaurar Está na mão de Deus Está na mão de Deus Os desempregados Ele vai dar graça Está na mão de Deus Está na mão de Deus Está na mão de Deus Levanta tua mão e diga Minha vida está na mão de Deus Minha vida está na mão de Deus Minha vida está na mão de Deus Deus, eu vou me entregar, eu vou me entregar, tá na mão de Deus, tá na mão de Deus, tá na mão de Deus. Filho, eu vou repetir para você enquanto eles cantam, se você se deu conta que está longe de Deus hoje, estende a mão, o que você puder, o que faltar, Deus completa. Faça esse encontro com Jesus, que Deus abençoe e te proteja. Eu vou me entregar, tá na mão de Deus, tá na mão de Deus, tá na mão de Deus. Tem pessoas aqui, pessoas que estão com câncer, tá na mão, tem pessoas aqui que estão com câncer, é o Senhor que pediu oração. Pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão passando por provações. Que Deus abençoe e te confirme na graça. O Senhor está aqui, é teu Deus. Põe toda a sua confiança em Deus. Por aqueles que estão com a família, nas drogas, pessoas com depressão, depressão. Tira depressão, Senhor. Tira angústia. Você que está acompanhando em casa, não importa que parte do Brasil. Põe na mão de Deus, Ele cura. Põe na mão de Deus, Ele salva. Põe na mão de Deus, Ele faz a diferença na sua história. Põe na mão de Deus. Filho, filha. Eu comecei dizendo, Saqueu fez uma peripécia. A Elba partilhava que fez uma experiência a partir de Nossa Senhora. Será que hoje, você não pode se render aos encantos de Deus? Se render às maravilhas desse tempo. Claro, eu quero trazer aqui, os nossos bispos que começaram hoje a reunião da CNBB. Pedindo adeus, a santificação da igreja, a unidade da igreja. Mas eu quero colocar como oração, você que está em casa. Se você ainda não encontrou Jesus, eu tenho sempre dito. Existe um marco na nossa vida. Antes de Jesus e depois de Jesus. Foi o que eu perguntava para a Elba. E é o que aconteceu na minha vida. E eu queria que você pensasse. A partir daqui, eu encontrei Jesus. Antes, eu era infeliz. O dia que você encontrar o Senhor, tua vida muda. Mas você tem que querer. Saqueu subiu na árvore. Elba buscou na história dela. E Maria apareceu. Como ela diz, não gosto nem de contar que as pessoas, o motorista era evangélico. E Deus usou aquela hora lá, no show em São Paulo, para falar com ela. Pelas nuvens, ora. Você se surpreende? Olha para a vida de São Pio de Petreutina. Olha para Medigore. Onde todo mundo está acostumado a ir ver um monte de coisa. Como diz a Elba. O silêncio, onde não se fala, se escuta. Agora eu te pergunto. E diante dele? Princípio, fim. Alfa e ômega. Morto, ressuscitado. Todo joelho se dobra. No céu, na terra e nos profundos infernos. Para proclamar o seu nome. Tão sublime e sacramento. Amor chamar o seu nome. Amor. A doce. Amor. Amor. A doce. Amor. 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 A doce. Amor. Nos sentidos como o meu irmão Ao eterno Pai cantemos E a Jesus o Salvador Ao Espírito exaltemos Na trindade eterno amor Ao Deus unitrino temos Alegria do louvor Ao Deus unitrino temos Alegria do louvor Do céu nos destes o pão, aleluia Que contendo do sabor, aleluia Oremos Filho Aqui está o Senhor Que tudo pode E pelas imagens Pelo som da rede vida Eu quero que onde quer que você esteja Não importa numa grande cidade Numa pequena cidade Por favor Apenas diga Basta uma gota do seu sangue Eu serei curado Basta uma gota do seu sangue Eu serei libertado Da depressão Basta uma gota do teu sangue Eu serei curado Basta uma gota do seu sangue Eu serei libertado E eu serei libertado Basta uma gota do teu sangue Abençoe-nos Abençoe-vos Deus Que é Pai Filho E Espírito Santo Basta uma gota do seu sangue Basta uma gota do seu sangue E eu serei libertado Eu serei libertado Da sua sangue